E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje, a pedidos, eu vou jogar de Sargent Hammer. Só que eu vou fazer o último vídeo que eu fiz de Sargent Hammer, é a famosa Hammer Ninja. Vamos fazer um pouquinho mais, como é que eu explico isso? Normal, não quer dizer que sejam coisas ruins ou boas, eu vou fazer um pouco mais padronizado, mas a gente vai jogar, vai ser um jogo bem tenso, por quê? Vamos lá, meu time, Hammer, Reiner, Illidan, Butcher e Zagar, tem um cara que chama Filé com Fritas. Aí o outro chama, é o Asmodan, Greymane, Liming, Illidan e Naziba. Ou seja, Naziba, Liming e o Asmodan são ótimos contra Sargent Hammer. Por quê? São pessoas que tem poke de muito, muito longe, tá? E nessa hora que eu estou parado, é onde eu me fodo mais. Eu vou para o top. Porque o meu time está precisando de mim ali em cima. Vamos às habilidades da Hammer, certo? A gente tem o... Não, não, não. Vamos às habilidades da Sargent Hammer, tá? Primeiro, a gente tem o nosso Q, nosso Q coloca umas minas no lugar, quando as pessoas passam ela vai para lá e vai dar um dano e vai dar Slow. Lembrando que a mina dá Slow, tá? Isso é sim muito importante. Nosso W é um canhãozinho que você regaça assim e você dá uma empurrada. Então você empurra a pessoa para longe com o seu W. Então a gente vai usar como uma skill defensiva e dificilmente a gente usa para dar dano. E o nosso E, simplesmente você fica no chão, certo? Aí você vai bater em área e você vai dar mais dano, se não me engano, em construções. Mas você vai bater um pouquinho em área, certo? Nossa passiva é, quanto mais longe as pessoas, esse é o nosso problema, tá vendo? Exatamente esse. Nessas horas eu errei mesmo, tá? Na hora que eu ver o Naziba eu já tenho que sair. Eu que estou conversando com as pessoas imaginárias na minha cabeça. No caso vocês. E eu errei. Então, isso que a gente tem que melhorar. Esse jogo vai ser muito tenso, muito tenso. A Hammer é um personagem... Ela é muito bom, as pessoas têm muito preconceito contra ela. Mas ela é muito bom. Só que ela tem... Ela tem... Um problema... Ah, eu esqueci o meu Z. Meu Z é um... É um boost de speed que você dá, né? E você... Aqui, mano. Esquece, bate aqui nessa caceta. Bem, o pessoal não está batendo. E meu Z é um boost de speed que você... Vamos aumentar o range. Bem, eu vou batendo. Eu tenho tempo para ficar vendo lá no outro lugar. Está de boa. A gente está passando... Um pouquinho. Não, o resto... Não, o pessoal está causando mesmo ali. Não vou ganhar a corrida. Mas é possível que a gente leve o Willian, não. Vou matar o Reiner. É isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Bem. A Zagara vai no top. Não. Eu vou no top e vou pegar o XP. Beleza. Não é só bater em área. Isso. Dá 30% do dano em... Olha lá. Está vendo que eu bato em um, bato em área. Está vendo? Que bonito. E eu vou dar bônus dano contra as estruturas em mim. Exatamente. Sai. Uma coisa que você tem que fazer um pouquinho de Hammer... Eu tenho que tomar até um cuidadinho porque eu não estou vendo ninguém. É isso que eu preciso ter. Está tipo, ultra, ultra, ultra cuidado. Está vendo que fica o range aqui, como se fosse... Eu consigo ver o range, mas esse é o range do meu E. Quando eu clico E. Não é o meu range. O meu range é esse aqui. Está vendo? E eu consigo... O meu dano é relativamente alto. Olha o meu dano. Olha o meu dano. O meu dano é alto sim. Quando... Vamos... Dar um teco nele só para ele perceber que a gente está aqui. A gente está ligado. E ele sai e a gente vai pegar o pocinho. Então assim, a Hammer vai ser... Contra um personagem tipo o Willian que tem... Vamos bater naquele creep ali. Perfeito. Isso. Vem para a torre. Agora a gente vai pegar o first stage. Primeiro que a gente não tem healer, tá? A gente está sem healer no jogo. Segundo que... Mesmo que tivesse, velho... É... Eu preciso de sustain. Eu não tenho como, velho. Tipo... É... Não tenho como. O Willian está aqui em cima? Não. Ele está aqui ainda. Vamos tentar bater nele de novo. Ele está com muito life steal. Isso. Põe na torre. Exatamente. Assim que eu gosto. Mais um tapa nele. Agora quem pulou muito foi ele. Está vendo? A gente vai ter que pegar o range aqui. O cara pegou o range do negócio. Eu já poderia estar usando o meu first stage. Mas eu não vou. Eu vou esperar alguém... Vamos colocar a mina aqui. Normalmente você usa no começo do jogo essas minas mais para dar visão do que para bater. Está vendo que elas perseguem o cara? Até que é massa isso aí. Vamos bater nele só para ele ficar de boa. E o importante da hammer depois que mudou o meu E. Ficou muito mais... Ficou bem mais... Como é que chama? O cooldown ficou bem mais baixo. Eu vou usar isso aqui. Eu sei que eu estou apanhando de creep. Mas eu não quero que o creep bata na construção. O meu time está aceleradíssimo ali. Muito boa. Eu vou defender isso aqui. Eu estou vendo. Só fui defender o chicken. Só fui defender o chicken. Agora a situação está boa para o nosso time. Boa? Não sei se é boa. Olha. Daqui de longe eu posso bater. Está vendo? Então. Só que a gente vai ter que ficar na frente da orb. Olha lá. Uma vez, beleza. Duas não, né? A gente já soltou o E aqui. Naziba vai... Uh, quase. De novo. Reposiciona. Isso. Mata esse idan aí. Não. A gente reposiciona. Coloca no imortal e começa a bater no imortal. Se a pessoa chegar um pouquinho mais perto, a gente consegue bater. A gente vai tomar. A gente vai ter que usar o first shade agora. Porque se aquela leminga acertar uma orb de máxima distância, que é bem provável que aconteça. Mano. A gente vai para o saco. Vamos falar good job para o time também. Porque foi muito boa. Realmente. Eu vou ficar aqui no bot. Para... Ah, o Rainer vai ficar aqui. Tá. Então eu estou indo para o top. Eu vou usar o Z. Eu não acho que eu vou ter que usar ele no meio do lado do negócio. Então eu uso o Z para me reposicionar. É sim. É meio complicado. Eu usar o Z assim, tá? Porque como é uma... Eu vou usar nesse mapa... Eu vou usar o Napalm Strike. Tá? Porque eu posso andar e fazer assim. Tá vendo? Eu não tenho o Z. Então eu tenho que tomar cuidado para não tomar o negócio do Nazib. Lembrando que eu tenho tempo de desmontar do Siege Mode. Tá? Olha o Nazib ali. Ele vai soltar o negócio. Aí, tá vendo? A gente vai batendo essa porra para cá. Perfeito. Vamos soltando o Napalm ali. Opa! Ele vai pro em mim? Vai pro em mim? Não. Vamos usar o First Shade. Já que ele está aqui, a gente usa o Napalm ali. Perfeito. A gente vai colocar o... Não. Muito, muito vida louca o meu time. A gente fica aqui, ó. Não. Beleza. Reposiciona. É isso que a gente precisa fazer. Constantemente reposiciona. Tá vendo? O cara achou que a gente estava ali. A gente vem um pouquinho para baixo aqui agora. Reposiciona. Napalm. E... Estão enganados que eu estou ali no... O Z. Porque até o Imortal aparecer, a gente vai ter o Z de novo. Tomar o mínimo de dano possível. A gente vai usar isso aqui para dar visão. Opa! Olha lá. Tá vendo? Tem que tomar cuidado. Os negos são malandrinhos. São malandrinhos. Perfeito. Perfeito. Tá vendo? Deixar os milis fazendo trabalho de mili. E a gente faz trabalho de range. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Esses ultimates tem um cooldown muito baixo. Então você pode ficar usando na... Olha lá. O Osmos já está começando a doer um pouquinho. Tá vendo? Então... E como a gente está tendo que tomar muito, muito cuidado. E nesse... Nesse... Coisa, a gente vai... Fica a dúvida aqui, né? Vamos pegar o... Opa! Ops! Eu entrei no negócio. A gente vai empurrar os dois para lá. A gente vai colocar a mina aqui. E agora a gente vai pegar o Giant Killer. Mesmo. Tendo... Opa! Opa! Foi! Maravilha! Foi um... Um stackinho a mais no... Ixi, o Butcher está em uma posição péssima ali. Era para matar e voltar. Os Butcher hoje em dia estão muito de vida louca. Não sei o que acontece com esses caras, não. A gente vai soltar só um negócio ali. Isso. A gente vai pedir para eles saírem, porque o pessoal está chegando ali. Não gosto de deixar a lane assim. A gente vai colocar para dar visão aqui. A gente tem que colocar mais. Aí, de novo. Aí, tá vendo? O Nazivo vai ficar... Vai ficar vindo em mim. Bem, a gente matou... Não, foi ruim mesmo. Foi ruim. Essa é a... Esse é o problema da Hammer. Isso que é um jogo complicadérrimo. Não, 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 não. Cuidado, tio. Cuidado, tio. Toma muito cuidado, moço. Isso. É... A gente está numa situação péssima para Hammer. Péssima. Tem horas que você fala assim... Porra, esse jogo é um ótimo jogo para Hammer. Esse não é, tá? Mas, mesmo assim, a gente está tentando de tudo. No nível 16, a Hammer melhora muito. Como todos os personagens têm... Têm talentos muito bons no 16. Tipo, acho que todos menos o Derrack. O Nazivo deles está trolando. Não está, não. Ele só está pegando XP. Ele está pegando XP. Não é trolando. Olha lá. Porra, a gente sai daqui. Tentou pegar a bomba em mim. O rolei em mim. A gente vai ficar aqui, ó. Usei isso aqui para dar visão. Bate. A gente vai sair daqui, senão vai dar muito, muito, muito bad. Não, vamos atacar mesmo. Pelo menos a gente tira a shield do bicho, tá? Lembrando que o nosso ultimate tem um cooldown muito baixo. O importante é tirar o shield para não dar muito, muito bad. Você vê como é engraçado. As pessoas veem que o cara não está indo no objetivo. Automaticamente acham que já é tipo o nego zoando o jogo. Tipo. Você pode pegar XP no jogo, tá ligado? Não tem problema. As pessoas têm um entendimento meio... Não estou falando que está certo ou que está errado o Nazivo está falando, mas, velho. Se o nego não está no objetivo, não quer dizer que ele está trolando. É tipo, se você não me matar, tipo, de cara, se você não mata a Hammer e deixa ela livre... Opa! E você deixa ela livre, aí fode. Então, neste negócio eu tenho várias opções boas. O que que é... Ô, caceta, Ricardo. Quais são as opções boas? Eu tenho aumentar o range quando fica parado. Que é isso aqui, que vai aumentando de 3 em 3 segundos o aumento o range, que é o que provavelmente eu vou pegar. E o que anda, tá? Se o meu... Não acho... Quando é que você pega um, quando é que você pega outro? Em um jogo que o seu time tem que andar muito pra frente, principalmente num objetivo ou pra dominar uma área, você pega. Este não, eu teria... Eu não vou precisar, eu fico... Eu consigo ficar parado, bem posicionado. Tá vendo que vai aumentando a área, ó? Tush! Tá vendo? Mais um pouquinho. Isso. Tá vendo? Mais um pouquinho. Aí, pronto. Acho que agora acabou. Fica maior que o meu range, tá vendo? Olha lá. Fica até aqui. Com o range que eu peguei no nível 4, olha a distância que isso pega, velho. Quando você reposiciona, eu vou perder o range inteiro de novo. E eu tenho que ganhar todos os... Com tudo de novo. Então eu tenho que me posicionar bem na hora do negócio. E ficar parado antes de começar o... A batalha. Pra... Pro Nazibo, por exemplo, não chegar perto e soltar isso aí. Essa parede em mim. Tá? Nem essas aranhas crotas aí. Que muito chato, velho. Isso. Eu não quero usar o first shade aqui. Tipo, eu não quero. Olha lá. Tá vendo? Olha como eles não podem chegar perto. Olha como eles não podem chegar perto. Ó. Olha o Nazibo. Olha o Nazibo. Agora eu usei o first shade. A gente vai tomar o postinho aqui. Isso. E agora a gente vai lá pro imortal. Se o imortal aparecer na esquerda, é péssimo pra eles. Porque eu tenho um posicionamento muito bacana pra ficar ali. Como, por exemplo, aqui não. Tá aqui. É melhor ainda. É que dizer, é melhor pra atacar, não pra defender, né? Mas é bom pra atacar. Nesse mapa, por exemplo, no nível 13, eu poderia ter pego esse. O first strike. Se eu ficar 5 segundos sem apanhar, eu aumento 25% do meu dano. Porra. Pro imortal é bom, tá ligado? Ó. Não estou trollando. Pronto, voltei. Ó lá. A gente já teria que se posicionar melhor agora, tá vendo? Eu vou ficar aqui. Porque depois de um tempo vai dar o range do... Ó lá. Olha como é gostoso isso aqui. Ó lá. É só me dar a visão que eu bato. Tá vendo? O time adversário não pode... Véi, essa área imensa, o time adversário não pode chegar. Chegar vai tomar se fuder. Vai começar a se fuder. Tipo, se fuder assim. Não é pouco não. Mas o meu time teria que jogar na área do meu... Isso. Um tequinho só. Só clicar o botão direito. Isso, garoto. A gente vai desempurrar essa lane. A Hammer é um... É tipo... No caso, como uma zagara. É um especialista que tem o potencial pra dar um dano de herói imenso. Não acho que eu esteja dando muito dano. É, não estou dando ok, velho. É, porque aqui sobrevivendo tá ótimo, velho. Tipo, sério. Tá ótimo. Por exemplo, pra atacar aqui, o outro talento seria melhor. Mas pra... Defender, não. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ficar tipo aqui, assim. E vai colocar o... Isso. Porque, ó... O anjo tá lá na frente. A gente não deixa o Greyman... Ó o Greyman, ó. Ó lá, ó o Naziba. Ninguém chega não, velho. Ó o Greyman ali, ó. Isso. Vai saindo daqui, ó. A gente bate na construção. Soltou o ultimate pra nada, Ricardo. Vazou, 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 vazou. Queria pegar um pouquinho mais de XP só. Vou pegar nível 20. Nível 20 a gente tem muita opção. Muita opção também. Vamos colocar uma... A gente não tá colocando muita mina não, tá? A gente tá sem o Z. A gente tem que tomar um pouco... Nesse aqui... É o Nexus Fringe. Ops. Ai. Eu tenho... Sai da montaria, velho. O nego tá me tirando, velho. Tá vendo? Normalmente quem inicia é quem tem mais chance de errar. Porque... Principalmente no caso do Illidan. Você se posiciona fora. O que que eu peguei? Ah, eu peguei o Nexus Fringe. Então... Eu vou aumentar o meu dano. O que que eu poderia pegar? O range no meu ultimate. O range fica muito grande. Eu consigo dar poke só com o fogo. Só com o fogo. Só com o fogo. Eu não vou usar o Z pra chegar ali. Não vou. Principalmente com o Nazibu. Não posso usar o Z pra chegar ali, tio. Não posso. Não posso. Não posso. Agora eu poderia... Agora a gente vai bater aqui. Tá? Agora a gente vai... Bater horrores. Horrores, horrores, horrores. O que que eu poderia fazer, ó? Isso aqui. Paro aqui. E parando aqui, você pega os quatro lugares. Tá vendo? Pega aqui no top. Pega aqui. Pega aqui. Onde quer que ele apareça, eu estou... Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Que lindo. E olha a velocidade que a gente destrói esse mortal. De novo. Eu não tô com o talento que eu até... Poderia estar de 25%. Agora eles vão bater aqui em cima, né? Deu uma arregaçadinha ali, tá? A batalhinha dos Dragon Ball e... Olha lá. É, então. Super range ali, ó. Onde quer que o nego esteja, velho. Eu tô batendo. Agora o Imortal deve ir pro bot. Vamos ver se ele vai pro bot. Tá no bot mesmo. A gente vai se posicionar melhor aqui no bot. Antes de todo mundo, tá? A gente vai pegar um range massa aqui, ó. Aqui. A gente vai pegar o range total. Quando o Imortal der o range... A gente já tem range pra bater no Greymane. Desde... De aqui atrás. Olha lá. O Greymane já tá apanhando ali, ó. Ele não sabe da onde tá vindo o tiro. E eu consigo bater no Keep também, tá vendo? É assim que você tem que se posicionar de marreta. Nope. Dessa vez não, tipo. Tá vendo? E aí agora... Se tem uma coisa que... A Hammer é, tipo, ridiculamente boa... É levar Core. Se tem algo que ela é bom... Opa! Olha o ataque dela. Olha o ataque dela. Olha o ataque dela. Olha o caceta. Eu entrei no range da torre. Foi mal. Ó, a gente tá batendo aqui enquanto isso. Opa! Opa! Eu não posso ficar ali, senão eu vou morrer. E eu não ia matar o Core... Antes de acabar. Na verdade eu ia morrer. É, 23% é 23%. Não tinha nada pra fazer, não. Não consigo pegar mercenário assim sozinho. Sozinho, sozinho. Mas... A gente não morreu. Ele levou dois Keep. Tá? Ele levou dois Keep. Tá ótimo. Agora toda vez que vier o Immortal... Vai ter pressão... Nas lanes. A gente vai ficar aqui. A gente vai começar a pegar range. Por que que a gente vai começar a pegar range? Porque eu acredito que o time adversário vai tentar fazer isso aqui depois. Tá? Entrou no range ou morreu, velho? Você vê quanto a gente arrancou do life do cara? Tipo, em poucos segundos assim. Pega isso aqui. Isso. Então, tipo... Aqui é velocidade, velho. Velocidade. A gente bate rápido e a gente bate forte. Não tanto, tão forte quanto poderia, talvez. Mais forte. A gente matou o Nazibo e perdeu a Zagara. Então, a gente perdeu aspas do Split Push e ganhou no quesito eu. A gente vai ficar aqui. Porque se ele aparecer em cima ou direita, a gente tem range. O importante é que a gente sempre coloque o negócio antes do Team Fight. Bem antes. Porque lembrando, de 3 em 3 segundos que aumenta. Olha lá. Dá pra defender... Aqui, defende, defende. Olha lá. Chegou perto, tomou, velho. Olha lá. Não adianta onde você... Velho. Velho, não adianta. Olha lá. Não adianta. Fica dentro do range que tá bom. Olha lá. Foi batendo... Não. Vai bater o negócio e vai tomar. Tá, agora o Tio achou a gente aqui. O Nego tá dando a volta. Tô vendo ele dando a volta. E agora a gente já tá com um a mais. E maravilhoso. Ou a gente tem que salvar o Tio aqui atrás, do Illidan. Maravilha. O pessoal meio que abandonou o Reynor ali. É. Eu vou batendo isso aqui. Eu sei que dá pra acabar o jogo agora. Na dúvida. Tá. Até eu chegar lá, já vai acabar o jogo. Se bem que vai demorar pra caralho pra levar isso aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Certo? É isso. Maravilha. Tá. Então o que a gente tem que fazer? Ó. Ó como foi bom depois. Olha como foi bom. Maravilha. Então. Vamos voltar aqui o início do jogo. O que que a gente fez? A gente errou duas vezes. A primeira pare... Não. A primeira foi a parede do Nazibo? Foi. A primeira que eu não tinha o Z. E a segunda que eu não fiquei de olho no Nazibo, tá? Eu fiquei muito preocupado com a Liming. Do outro time. E eu fiquei pouco preocupado com o Nazibo. Agora. Depois que a gente ficou ligado nos dois, a gente não morreu mais. Outra. Se posicionou melhor. Usou o Z sempre que precisava. É isso. Tá? Então. Aqui é um pouquinho mais... Eu vou... Vou falar uma palavra que eu não gosto. Que é um pouquinho mais... Aspas. Competitivo. Porque você coloca o range muito alto. Isso aqui no caso. É uma... É o que você faz normalmente quando você está jogando em grupo. Então quando você tem como se proteger. Como você tem... Porque o último vídeo de marreto que eu fiz é um pouco mais engraçado. É uma bid legal. É pra matar... Tipo... Pessoas. Porque no nível 4. Você pega o... Toda vez que você ataca o herói. Você dá um hit. Muito pica. Um dano alto. É... E no nível 1. De... Ficar invisível. Então aqui. Você dá um dano constante mais alto. Não importa se é herói ou o que. Só no nível 13. Que no caso. Esse jogo. Eu peguei isso aqui. Porque tinha o Illidan. Eu queria matar o Iolas Modan. Mas... O outro que você... Quando você toma... Você não toma dano por 5 segundos. Você dá mais dano. Então... É isso. Você tem que se posicionar bem atrás. Com esse talento aqui. Então sempre se posicione antes do Team Fight. Em lugares... É... Que você sabe onde vai ter o objetivo. Ou... Que você sabe que vai ter Team Fight. Porque você tem que ir pelo menos 12 segundos antes. Ou 15 segundos antes. Pra aumentar o seu range. E lembrando... O seu time sempre batalhando o seu range. Quando o meu time batalhava dentro do meu range. A gente ganhava. Tipo agora no final. Simples. O Greymane nem viu o que aconteceu. Ele morreu. É... E quando o meu time batalhava fora. Eu não tinha muito o que fazer. Eu batia no... No Imortal. Ou tinha que me reposicionar. Reposicionar. Que não é o que eu quero fazer. Certo? Então é isso gente. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. Dê o seu joinha. Deixe o seu comentário. Lembrando... Às vezes três é terça. Quinta e domingo. Às 22 horas. Outra coisa. Entra no... Aqui a gente tem o canal da GG Games aqui dentro. Então por exemplo. Em barra. Entrar. GG Games. Assim. E aí você entra. Certo? No canal. As pessoas lá são muito simpáticas. Eu quando estou. A gente pode conversar. E pode baixar grupo. Se você jogar sozinho ou não. Tem como achar. Gente lá. Para conversar. Certo? Então é isso. Sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Faliu! E aí galera. Gostaram do vídeo? Bem. Eu vim aqui avisar que agora a GG Games tem Patreon. Lá. Vocês podem apoiar a gente diretamente. Vocês. Além disso. Vão ter algumas recompensas. Se vocês ajudarem. Compartiparem de Gameplay. Ajudando o Rank 1. E também mais dias na stream. Certo? Enquanto isso. Faz o seguinte. Clica aqui no botãozinho aqui embaixo. E se inscreve no vídeo. Nossa. É muito da hora. Você clica. Pá. Se inscreve. É mágico. E lembra. Sempre dá o seu joinha. E não esquece de comentar ali embaixo. Ok? Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu!